Oi, eu sou Silvia e Jorge, eu estou ensinando a beleza do Best Heal, é uma beleza de verão, super fresh, natural, com uma pele hidratada, um pouco de blush, um pouco de máscara, tudo pro natural, tudo bem fresh mesmo, e no cabelo, cabelo são super natural também, quem tem o cabelo cresso, cabelo liso, cabelo liso, tudo bem pro natural, tudo bem verão mesmo, então é isso, a beleza é muito simples, fresh, natural, tem alguma paleta de cores, alguma cor específica, ou nada, tudo no último? Não, não, é tudo iluminado, bem verão mesmo. Ok, obrigado pelo sucesso, te vejo aqui, agradeço.